Alright, então vamos lá, oficialmente começando aqui a nossa live class de número 10, a nossa live class 10 Então, like, share, se ainda não fizeram isso aí, e class mode on, let's go Bom, o nosso primeiro passo, como todo mundo já sabe, eu vi com a legenda em português, principalmente se tu é iniciante Isso aqui eu chamo de passo zero, que é só pra ter uma compreensão geral Maze, você forgot your lecture notes Wait, is that, like, paper? What is this, the 5th century? Actually, paper was created in the 8th century, but did not become ubiquitous until the Chinese brought papermaking to medieval Europe, you right What are you? He happens to be an associate professor of world literature at NYU Hmm, hope he happens to be good in the sack Speaking of school, what are you, a sophomore? No, I dropped out last year, so I'm a no more You dropped out of school? What do I need school for? The lady inside of this? She knows everything Okay, well, I gotta get to campus, it was lovely meeting you Not a hugger Okay I'll just give this to Clint Alright, bye sweetie, love you Bye Okay, let's go Okay, let's go I think we'll be able to see it until here, more or less This piece, he's talking, he's talking very light Okay, so in the class of today, we're going to have to do several repetitions There's a speech there, because he's talking very light But if you don't understand anything, no, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 se desespera O intuito aqui é chegar no final da aula, tu conseguir entender alguma coisinha Okay? Alguma coisa Então, vamos lá Passo 1 Ouvir com áudio em inglês e sem legenda alguma Eu já pulei esse passo aqui Passo 1 Ouvir com áudio em inglês e sem legenda Então, desativando a legenda Vamos desativar a legenda e vamos ouvir Deixa eu desativar, vamos lá Ouve, tenta prestar atenção no que vocês conseguiram pegar, ok? No que vocês conseguiram pegar Pra depois me contar aqui a quantidade de palavras que vocês conseguiram pegar O quanto por cento vocês conseguiram, beleza? Vamos lá You forgot your lecture notes Is that, like, paper? What is this, the 5th century? Actually, paper was created in the 8th century But did not become ubiquitous until the Chinese brought papermaking to Medieval Europe, you right What are you? He happens to be an associate professor of world literature at NYU Hmm Hope he happens to be good in the sack Speaking of school, what are you, a sophomore? No, I dropped out last year, so I'm a no more You dropped out of school? What do I need school for? The lady inside of this? She knows everything Ok, well, I gotta get to campus, it was lovely meeting you Not a hugger Ok Ok, very good Me conta aqui, me conta aqui nos comentários agora O quanto que vocês conseguiram pegar dessa parte ouvindo sem a legenda em inglês Só ouvindo com o áudio em inglês, tá? Coloca aqui pra mim sem medo, tá? Sem medo Se tu não entendeu nada, pode botar Não entendi nada Se tu entendeu duas palavras, três palavras Pode colocar Entendi duas palavras, três palavras Se tu entendeu noventa por cento, fala pra mim Entendi noventa por cento Mas eu quero saber Esse é o primeiro passo pra te saber o que tu precisa melhorar É identificar o quanto tu sabe O quanto tu consegue entender só ouvindo, alright? Vai lá, conta aqui pra mim Legal, a gente já falou ali, ó Trinta e dois por cento Bacana, bacana Vamos lá, pessoal Conta aí pra mim Sem medo Conta sem medo, ok? Ninguém Vocês estão aqui pra ter aula de inglês Não é pra saber tudo Umas dez palavras Alright, Valdeir Legal Legal Dez palavras, bacana Vinte e cinco por cento Entendi bastante até Legal, André Alright Umas dez palavras Uma palavra Entendi dez por cento Cara Legal, legal É isso aí, ó O intuito desse passo um aqui É vocês ouvirem tudo em inglês E daí vocês Identificarem o quanto Vocês conseguirem entender Lá no final Vocês vão ter que estar entendendo Um pouco a mais Do que vocês estavam entendendo agora, tá? Então agora a gente faz o passo dois Que eu já tinha feito o passo antes, né? Que é o passo dois Que é ouvir com áudio E a legenda em inglês Em casa Quando vocês estiverem em casa Fazendo por conta própria Vocês podem fazer aí, ó Umas três vezes, tá? Esse passo aqui Que é pra repetir E repetir bastante Então vamos lá Ativar o áudio agora A legenda Babe, you forgot your lecture notes Wait, is that, like, paper? What is this, the 5th century? Actually, paper was created in the 8th century But did not become ubiquitous Until the Chinese brought papermaking to Medieval Europe You right What are you? He happens to be an associate professor Of world literature at NYU Hmm Hope he happens to be good in the sack Speaking of school What, are you, a sophomore? No, I dropped out last year So I'm a no more You dropped out of school? What do I need school for? The lady inside of this? She knows everything Okay, well, I gotta get to campus It was lovely meeting you Not a hugger Okay I'll just give this to Clint Alright, bye sweetie, love you Alright, very good Vamos voltar aqui agora Pessoal que não Se vocês acharem que não tá entendendo Muito de antes Das outras partes da série Tudo bem, tá? Nessa parte da série Ele fala bem ligeiro mesmo Alright Agora a gente vai fazer Esse exercício aqui, ó Ouvir com áudio e a legenda Em inglês A gente vai parar E vai repetir Repetir Eu não sei se tu vai tá repetindo aí em casa Mas eu tenho certeza que tu vai Eu não sei Mas eu tenho certeza Porque vocês são bons estudantes E como todo bom estudante Vocês vão fazer o passo a passo aqui Porque vocês querem aprender inglês Vocês são os fortes Só os fortes agora vão repetir aí em casa comigo Ok? Então eu vou fazer o que? Eu vou tocar a frase Parar Repetir E vocês repetem aí em casa Alright? Repete como vocês conseguirem Ok? Lendo como vocês conseguirem Não se preocupa muito Se a pronúncia tá 100% perfeita Essa parte a gente vai trabalhar bastante A nossa pronúncia Vai trabalhar bastante A musculatura da nossa face Alright? Let's go Babe, you forgot your lecture notes Babe, you forgot your lecture notes Repeat You forgot your lecture notes Thank you Wait, is that like a paper? Repeat What is this? The 5th century? What is this? The 5th century? Repeat Actually, paper was created in the 8th century. Repeat Here, is that like a paper? Wait, is that like a paper? Here, is that like a paper was created in the 8th century, but did not become ubiquitous, okay? Did not become ubiquitous until the Chinese brought, but did not become ubiquitous until the Chinese brought. Repeat Did not become ubiquitous until the Chinese brought paper making to Medieval Europe, you're right. Papermaking to Medieval Europe, you're right. Ok? Olha só, o que eu sempre falo. Tenta dar uma imitada no jeito que eles falam. Papermaking to Medieval Europe, you're right. Ok? Aqui a gente vai pegando uma fluência, vai pegando o jeito como é que eles falam, vai fazendo esse modeling, alright? Repeat, vai lá, repeat. Repeat, papermaking to Medieval Europe, you're right. What are you? What are you, Pete? He happens to be an associate professor of world literature at NYU. What are you? He happens to be an associate professor of world literature at NYU. He happens to be an associate professor of world literature at NYU. Hmm, hope he happens to be good in the sap. Hum, hope he happens to be good in a sack. Repeat. Speaking of school, what are you, a sophomore? Speaking of school, what are you, a sophomore? Repeat. No, I dropped out last year, so I'm a no-more. Repeat. You dropped out of school? Repeat. What do I need school for? No more. You dropped out of school? What do I need school for? What do I need school for? What do I need school for? Repeat. The lady inside of this, she knows everything. The lady inside of this, she knows everything. The lady inside of this, she knows everything. Repeat. Okay. Okay, well, I got to get to campus. Again. Okay, well, I got to get to campus. Okay, well, I got to go... Okay, well, I got to get to the campus. Well, I got to get to the campus. Repeat. It was lovely to meet you. It was lovely meeting you. Not a hugger. Not a hugger. Repeat. Not a hugger. Okay. Okay. I'll just give this to Clem. I'll just give this to Clem. Repeat. I'll just give this to Clem. Repeat. Repeat. Bye, sweetie. Love you. Oh, this is Zion. Okay. I'll just give this to Clem. Bye, sweetie. Okay. Hmm, Zion. Vocês estão ouvindo aí o Zion latino? I'll just give this to Clem. All right. Bye, sweetie. Love you. All right. Bye, sweetie. Love you. Repeat. Bye, sweetie. Love you. Bye. Bye. So, vamos lá. Agora a gente vai para o passo mais importante aqui da aula, ok? Que é o passo quatro. A gente vai ouvir com áudio e a legenda em inglês, parar, repetir e a gente vai estudar os padrões e as palavras frase a frase. Combinado? Combinado? Ok, vamos lá. Ok? Vamos lá, vamos estudar. Again? Ó, ela fala. Babe, you forgot your lecture notes. Babe, you forgot your lecture notes. You forgot. Você esqueceu. Então, ó, padrão, padrãozão já aqui. You forgot. Tá? Isso aqui significa... Você esqueceu. Tá, nanã? Ok? You forgot, né? Então, a gente pode falar assim, ó. Se você for falar, você esqueceu, tu vai falar, you forgot. Ok? Não fica pensando que a forgot é o passado de... Deixa eu pegar aqui. Tu não vai ficar pensando que forgot é o passado de forget, ok? Pensa que quando tu quiser falar assim, ó. Você esqueceu. Você esqueceu alguma coisa. Tá. Tu vai falar assim, ó. You forgot, ok? Deixa eu botar aqui em outra cor para a gente saber que é um padrão. Então, ó. You forgot, ok? Você esqueceu. Então, a gente pode falar assim, ó. You forgot. O quê? Você esqueceu o seu laptop. Como é que a gente vai falar? You forgot your laptop. Ok? You forgot your laptop. Você esqueceu o laptop. Vamos ver. O pessoal já está botando frases ali. Já está botando em prática. Deixa eu ver. Se eu não ver o que eu sei em inglês, consigo mudar. You forgot your dress here. Very good, Jenny. Você esqueceu o seu vestido aqui. You forgot your dress here. Vamos lá. Coloca o exemplo aqui para mim com you forgot. Você esqueceu. You forgot your lecture notes. Lecture significa uma palestra, ok? Ou uma aula, no caso. Como ele vai dar aula em faculdade, essas aulas de faculdade se chamam de lecture, ok? E notes são as anotações. Você esqueceu as anotações da sua aula, da sua palestra. You forgot my birthday. Very good. Ó, vamos ouvir de novo. Base, base, you forgot your lecture notes. Base, you forgot your lecture notes. Base, you forgot your lecture notes. You forgot your lecture notes. Thank you is thank you. Is that like paper? E aí ela fala assim, ó, wait, wait, espera, wait, ok? Wait a gente vai usar para dizer assim, ó, espera. Ou espera aí, né? Sabe quando a gente quer falar assim, ó, cara, espera aí. Espera aí, wait, wait, né? Wait. Is that, is that like paper? Is that like paper? Lembra que o like nem sempre é gostar? Ele pode ser tipo... Então ela fala, wait, espera aí, isso aí é tipo papel? Wait, is that like paper? Ou seja, ela está impressionada que ele está com um pedaço de papel na mão, né? Para ir dar aula. What is this, the fifth century? What is this? Ela pergunta, what's this? The fifth century. The fifth century. Tá, vamos lá. Fifth century, né? Ah, o quê? É o século V, né? Estamos no século V, the fifth century, que está usando papel aí. Opa, que está usando papel, não está usando uma coisa mais tecnológica. What is this? What's this? Ups, 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 ups. Deixa eu ver se não mexeu aqui para vocês nada. Não. Então, what's this? O que é isso? Tá, ó. Sempre que tu for perguntar o que... O que é isso, tu pode perguntar assim, ó. What is this? What is this? All right? Ou então, ainda poderia só dizer assim, ó. What's... What's this? What's this? O que é isso? Ok? What's this? O que é isso? What's this? O que é isso? Ela pergunta. What's this? Fifth century. What's this? Fifth century. Tá? Fifth. A gente pode falar com aquele somzinho de TH. Fifth. Fifth century. Mas se tu quiser falar fifth, fifth, com som de F, fifth century, pode falar, não tem problema. Eles vão conseguir entender na hora que fala ligeiro, ok? What's this? The fifth century or the fifth century. Os dois são a mesma coisa. Então, what's this? The fifth century, né? O que é isso? O século cinco, isso aqui? Actually, paper was created in the eighth century. Aí ele fala. Paper was created in the eighth century. Paper was created in... Paper? What is this? The fifth century? Actually, paper was created in the eighth century. Paper? What is this? The fifth century. Aqui agora a gente vai pegar que ele fala muito ligeiro e já pula pra próxima. Actually, ele fala. Actually, paper was created in the eighth century. Paper was created in the eighth century. Então, actually, actually não significa atualmente, ok? Actually não é atualmente, ó. Vou botar aqui grande. Não é atualmente, tá? Actually não significa atualmente. É, ops, mudei meu teclado, tô todo confuso. Actually, ok? Actually significa na verdade, ou então na realidade, ok? Realidade. Na verdade ou na realidade, a gente fala actually, né? Quando a gente quer falar assim, ó. Bom, na verdade, aí a gente fala actually, ok? Actually. Então, actually, na verdade, paper was created, o papel foi criado, was created, in the 8th century. No século 8. In the 8th century, ok? 8th century. Century, né? No caso, no século. Quando a gente quer falar assim, no século 2, a gente fala de 2nd century. No século 5, a gente fala, the 5th century. The 19th century, ok? A gente sempre usa esse century. 20th century, ok? No século 20. E a gente está no 21st century, no século 21. Muito bom, Johnny. Actually, paper was created in the 8th century, but did not become ubiquitous until the Chinese brought it. Paper was created in the 8th century, but did not... Aí, vamos entender essa frase aqui, ó. Ok? Essa frase aqui tem uma palavrinha mais complicada. But did not become, did not become ubiquitous, 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 until the Chinese brought. Então, o papel foi criado no século 8, but, mas, não se tornou, ok? Did not become, did not become, não se tornou ubiquitous. Ele é um professor, né? Ele é uma pessoa muito bem instruída. Então, ele fala palavras bonitas, ok? Yabictus significa se tornar conhecido, ok? Então, a gente quer dizer assim, que o papel não se tornou, did not become, conhecido, ok? Conhecido. Yabictus, yabictus. All right? Não se tornou conhecido, ou mundialmente conhecido, until, até, the Chinese brought, até os chineses, the Chinese, brought, trazer, ok? Brought, trazer. Então, vamos lá, vamos ouvir essa frase de novo. Aqui daí, depois a gente vai ouvir as três frases juntos, que daí vai emendar tudo que ele falou. Paper was created in the 8th century, but did not become ubiquitous until the Chinese brought paper making to medieval Europe. Very good. Ele fala, né? Até ele trazer, né? Até os, the Chinese brought, até os chineses trazerem, o quê? Paper making. Paper making é a arte de fazer papel, o jeito de fazer papel, ok? Até os chineses trazer o jeito de fazer papel, paper making, to, quando? Que época? Medieval. Medieval Europe. Na era medieval, né? Ou a Europa medieval, até a Europa medieval. You're right. Você tá certo. Então, aqui ele fala, you're right, tirando um sarro dela, né? Você tá certo. Tipo, aham, você sabia, né? Ok? Então, olha só, vamos ouvir toda essa parte que ele fala bem ligeiro. Paper? What is this? The 5th century? Né? O que que é isso? É o 5th century? 5th century? Actually, paper was created in the 8th century, but did not become ubiquitous until the Chinese brought paper making, to, medieval Europe, you're right. Alright, very good, very good. Então, ó, vamos só repassar aqui toda ela. Actually, paper, paper was created in the 8th century. Paper was created in the 8th century, but did not become ubiquitous, did not become ubiquitous until the Chinese brought, did not become ubiquitous until the Chinese brought papermaking. Chinese brought the papermaking to the medieval Europe. To medieval Europe, you. Medieval Europe, you're right. Right. What are you? Aí ela pergunta aqui agora. What are you? Tipo, o que você é, né? Tipo, o que você é, que coisa é você, what are you, né? Ninguém pergunta what are you, né, pra saber. Então, ela tá meio que, olha só a cara dela, a face dela, meio que sarcástica, né? Cara, o que que tu é? O que que tu é, gente? Tu és um robô pra saber isso aí tudo? He happens to be an associate professor of world literature at NYU. Alright, essa frase é bem bacana. Are you? He happens to be an associate professor of world literature at NYU. Alright. NYU é a university, né, que ele é o professor. He happens to be, alright, vamos pra cá que isso aqui é legal. Happens to be, ok? Happens to be. Quando a gente usa alguém, alguém, tá? Quando a gente fala assim, ó, someone happens to be. Quando a gente fala que alguém happens to be alguma coisa, a gente quer dizer que essa pessoa é aquilo lá, ok? Principalmente com profissões, assim, tá? Então, assim, ó, happens to be. É como se a gente falasse é. Então, a gente vai falar assim, ó, he happens to be. Ele é tal coisa, tá? Por exemplo, ah, Tarso, não tô entendendo, só com he happens to be. Não faz mal, a gente vai botar aqui um exemplo. For example, eu posso dizer assim, ó, I happen to be a teacher. Ok? Ou seja, eu sou um professor. Ok? Eu sou um professor. Então, eu posso dizer, I am a teacher or I happen to be a teacher. I happen to be a teacher. Ok? A gente pode dizer assim, ó, she happens, e aí aqui a gente vai usar esse szinho porque a gente tá falando she, ok? Então, she happens to be the director. Ok? She happens to be the director. Ela é a diretora, né? O diretor. She happens to be the director. Ok? She happens to be. Alright? Então, you happen to be the boss. Whatever. Você é o chefe, ok? Então, vamos lá. Escreve aqui pra mim. Isso aqui é novo. Acredito que isso aqui é novo. Não é novo pra vocês? Ou você já conhecia esse tipo de falar que alguém é alguma coisa? Happen to be. Conta pra mim. E, claro, se é um conhecimento novo, o que que tu vai fazer? Colocar em prática. Então, coloca seus exemplos usando esse padrão aqui, ó. Happen to be, ok? Happen to be. Coloca-se os exemplos aqui pra mim no chat. Quero ouvir. Quero ver. Vamos lá. Vamos lá. Enquanto eu bebo água, eu quero ver vocês colocando com esse padrão aí. I happen to be an accountant. Very good. I happen to be a student. Very good. Ó, o Zion tá aqui agora, pedindo carinho pra mim. Tá aqui lendo os comentários de vocês. Pra mim é novo. Yes. Very good. Quer desaparecer, Zion? Quer desaparecer? Não. Não vou te pegar no colo. Very good. Great. Great. He happens to be. Zion, não posso te dar carinho agora. I'm sorry. I'm sorry. Tá bem ali no cantinho do vídeo. Ok. Vamos lá, então. He happens to be an associate professor. Ele é um professor associado, né? Professor. Professor. Olha só. A gente tem teacher e professor. Em inglês isso é diferente, tá? Teacher. Eu sou um teacher. Mas eu não sou um professor. Professor é o mais alto escalão de um professor. Ou seja, o cara que tá lá, aula em faculdade, ensina em faculdade, já passou por doutorado, mestrado, enfim, já fez tudo isso aí, opa, ele é um professor, ok? Ele não é simplesmente um teacher, ele é um professor, alright? Então, geralmente, professores de universidades são tratados como professor e não teacher, alright? Então, se vocês forem chamar o professor de vocês da faculdade, não chama eles de tipo, ah, hey, teacher. Chama eles de professor, ok? Professor, alright? Agora, se vocês forem chamar o professor de inglês ou eu, por exemplo, não me chamem de professor porque eu sou só um teacher. Eu não tenho todas essas graduações. Combinado? Então, he happens to be an associate professor of world literature, né? Então, da literatura mundial, da literatura mundial na universidade, NYU. Vamos lá, vamos seguir em frente. He happens to be an associate professor of world literature at NYU. Hope he happens to be good in the sack. Ela fala, hope he happens to be good in the sack. Hope he happens to be good in the sack. Ok, essa parte aqui é uma parte um pouquinho meio sacaninha dela, ok? Então, ela fala, hum, hope, eu espero, hope, espero, né? Só um pouquinho aí, pessoal. Já volto. Deixa eu tirar o daio daqui. Ok. 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 My dog é uma figura. Eu não consigo mais viver sem ele. Vocês também têm dogs? Tem dogs também? O meu chama Zion. É um coca. Ok. Então, hope, ok? Ah, Tarsus, por que ela não falou I hope, né? Eu espero. Por que ela não falou I hope? Porque no inglês informal, tu pode simplesmente dizer hope, ok? Tu não precisa dizer I hope alguma coisa. Só tacou direto. Hope. Hope he happens to be, né? Eu espero. I have three dogs. Hope he happens to be. Eu espero que ele seja, né? Que ele é, que ele seja. Hope he happens to be. Espero que ele seja bom in the sack. In the sack é uma gíria para a gente dizer assim, ó. Na cama, ok? Outra maneira de dizer na cama. A gente diz in the sack. Ok? Então, por exemplo, existe uma expressão para a gente falar assim, ó. Eu vou dormir. A gente pode falar hit the sack. Hit the sack, ok? Significa ir dormir. Oh, I need to hit the sack. Né? Ou dormir, ir dormir. I need to hit the sack, ok? E aqui, claro que ela não está falando que espero que ele seja, Bom em dormir. Ela está falando que espero que ele seja bom de cama, né? Enfim, né? Vocês já entenderam. Então, ela fala. Hope he happens to be good in the sack. Speaking of school, what are you, a sophomore? Speaking of school, what are you, a sophomore? One more time. Speaking of school, what are you, a sophomore? Speaking of school, what are you, a sophomore? Ok. Então, vamos lá. Speaking of school. Se vocês já viram as lives passadas, a gente já viu essa estrutura de speaking of, né? Quando a gente quer falar assim, ó. Falando de tal coisa, né? Então, por exemplo, antes ela falou assim, ó. Speaking of hot sauce, né? Falando de molho picante. Aqui ele está falando. Speaking of school. Falando de escola. Right? Falando de escola. Speaking of school. Speaking of school. Falando de escola. Very good. Então, tu pode usar pra tu, né? Oh, speaking of soccer. Did you watch the match yesterday? Falando de futebol. Vocês viram o jogo ontem? Ou então, speaking of English. Ok? Falando de inglês. E assim em diante, ok? Sempre que tu quiser falar assim, ó. Falando de tal coisa. Speaking of. Ok? Speaking of school. Falando de escola. What are you? What are you? O que você é? A so for more. So for more. Ok. So for more. It's like... Segundo ano, ok? Do ensino médio. Quando eles chegam no ensino médio, eles têm os freshmen. Tá? Que daí, tipo... Tanto no ensino médio, quanto na faculdade eles têm isso. O primeiro ano, então, do ensino médio, da faculdade, eles chamam de... De... De freshmen. Que é como a gente chama os calouros, ok? O segundo ano, eles são os... So for more, né? So for more. Então, o segundo ano do ensino médio, o segundo ano da faculdade, so for more. No terceiro ano, eles são juniors. Geralmente, eles são juniors. Tá? E aí, o quarto ano, que no ensino médio deles eles chegam até o quarto ano, ou da faculdade, eles são os seniors. Seniors. Ok? Então, eles têm freshmen, so for more, juniors and seniors. Alright? Então, eles perguntam, what are you? O que você é? A so for more? Você é o quê? É um segundo ano? Você tá no segundo ano? So for more. What are you? What are you? A sophomore? No, I dropped out last year, so I'm a no more. Ela fala, no, I dropped out last year. I dropped out last year, so I'm a no more. I'm a no more. Alright? Então, vamos lá. No, I dropped. Dropped out. Ok? Esse drop out, to drop out, significa desistir. É a mesma coisa que give up, ok? Desistir. Sair. Parar. Enfim, quando a gente vai falando de que a gente drop out school or college, a gente tá falando nesse sentido, de desistir, sair, parar, ok? Então, ela fala, I dropped out last year. Eu saí, eu caí fora, eu parei, opa, parar. Eu parei o ano passado. I dropped out last year, ok? I dropped out last year. Então, é muito comum eles se referirem assim, quando falam, ah, você estuda? No, I'm a drop out, ok? Então, a gente fala assim, I'm a drop out. For example, I'm a drop out, ok? I was majoring in engineering. Eu estava cursando engenharia, but I dropped out. Eu parei, eu desisti, eu saí fora. Então, I'm a drop out, ok? Or, I'm a college, college drop out, ok? I'm a college drop out. I'm a college drop out, alright? Eu sou um desistente da faculdade. Não tô falando isso com orgulho, ok? Então, não me leve a mal. Mas eu vou desistir porque eu vi que eu queria ensinar inglês e não fazer engenharia. Então, I'm a college drop out. Então, ela fala, no, I dropped out last year, so I am, so I am. E aqui ela brinca, né? Então, se tem o so for more, so for more, ela é um no more. Tipo, eu sou um não mais, tipo, não vou mais na escola. Então, so I'm a no more. E aqui, ó, a gente junta, tá? Geralmente, quando tem esse I'm com A, a gente vai falar assim, ó, I'm a, I'm a, tá? Deixa eu pintar aqui. Olha só. Quando tem esse I'm com A, a gente vai meio que juntar aqui. Daí, a gente vai falar assim, ó, I'm a, I'm a, ok? I'm a. Deixa eu até botar isso aqui de outra cor, porque quem já segue aqui a live mais tempo, sabe que isso aqui é só, isso aqui não é realmente como é pronunciado, ok? É só uma maneira de vocês aí do outro lado, conseguir pegar muito mais fácil a pronúncia. Então, I'm a, I'm a, ok? I'm a. I'm a college drop out. I'm a college drop out. It happens to be a mechanic. Very good. You guys are awesome escrevendo aí. Muito bacana. So, no, I dropped out last year. Eu desisti ano passado, eu parei ano passado. Sou uma, I am a no more. Eu sou uma não mais. You dropped out of school? E aí, ela fica assustada, né? A Clema fica assustada. You dropped out of school? You dropped out of school, ok? Você saiu da escola? You dropped out of school? Você saiu da escola? Ok? Aí, vocês vão perguntar assim, tá, Arsio? Mas, aqui, o correto não seria ela perguntar assim, ó. Did you drop out of school? Não, ela não teria que perguntar assim, porque ela tá perguntando no passado. Ela tá perguntando, você saiu da escola? Meu Deus, por que que ela tá usando direto? Por que que ela não usou did nessa pergunta? E aí, que vem a magia de a gente aprender com filmes e séries e com o inglês real, ok? Aquele inglês engessado da escola lá, a gente vai aprender que a gente tem que falar assim, ó. Did you drop out of school? Did you drop out of school? Cara, mas quando eles estão falando de uma maneira que, ó, igual ela tá falando surpresa, né? Ela tá surpresa. Tu saiu da escola? Eles não usam essa regra gramatical. Eles simplesmente dizem, ok? You dropped out of school, ok? Beleza? Então, aqui que vem a importância de tu saber a regrinha gramatical, mas não ficar preso naquilo lá. Nossa, eu tenho que usar o did e não tenho. Se tu falar you dropped out of school, ou se tu falar did you drop out of school, eles vão entender da mesma maneira, alright? Então, ó, you dropped out of school. Você saiu da escola. E aí, aqui a pronúncia vai ficar dropped, dropped, ok? Então, esse ed aqui é como se fosse um t. Fica assim, ó. You dropped out. You dropped out of school, alright? E esse out com of, out mais of, também a gente vai juntar. Out com of, a gente vai juntar e vai ficar assim, ó. Out of, out of, ok? Vai ficar algo dessa maneira. Não que fique exatamente isso, mas só pra vocês entenderem mais fácil. Out of, ok? You dropped out of school. You dropped out of school. Tenta repetir assim ali na casa de vocês. You dropped out of school. You dropped out of school. Repeat. Ok, então ela fala. You dropped out of school. Você saiu da escola? What do I need school for? Aí ela diz assim. No more. You dropped out of school? What do I need school for? What do I need school for? What do I need school for? Né, então. Pra que que eu preciso de escola? Pra que que eu preciso de escola? Então, what for? Show. What for? What for significa Pra que? Tá? Pra que? A gente já viu na outra aula que o what for significa pra que, né? E tudo que tu quiser saber pra que... Deixa eu botar aqui pra baixo. Tudo que tu quiser saber pra que tal coisa, tu vai colocar aqui no meio. Tá? Vai colocar aqui no meio. Então, por exemplo, se tu quiser saber, ó. Pra que... Pra que que tu comprou esse vestido? Tu vai dizer... What did you buy this dress for? Ok? Então, olha só. O for vai estar sempre no final. E tudo que tu quer saber vai estar no meio. Então, vai ficar assim, ó. What... What did you buy this dress for? Ok? Porque what for significa pra que. Alright? Combinado? Vocês conseguem entender isso aqui? Esse what for aqui? Ele é um pouquinho chatinho de entender, às vezes, tá? Então, ó. What did you buy this dress for? Pra que que tu comprou esse vestido? Ok? Why do you... What do you study English for? Pra que que tu estuda inglês? Ok? Vamos lá. Tenta colocar aqui nos comentários pra mim. What did you sell your cell phone for? Very good, Jane. Very good. Very good. Vamos lá, galera. Coloca em prática, porque se é em prática, a gente esquece rapidinho. Tem que colocar em prática. Conhecimento sem prática é acúmulo de informação. Já tô falando. Vamos lá. A gente tem 18 espectadores aqui. Quero ver todo mundo colocando. Todo mundo colocando as frases aí. Vamos lá. Quero ver. Ó. Pra quem... Pra quem... Pra quem assinar o portal do inglês na sua casa... Ok? Já vou fazer um merchan aqui, tá? What did you get early for? Very good. Very good, Valdez. Pra quem assinar o portal do inglês na sua casa... Vai ter outro vídeo explicando frase a frase. A frase em inglês com a frase em português. A gente vai ter, então, a frase em inglês com a frase em português. Pra te comparar. Vai ter a divisão desses... Desses chunks. Desses padrões. E também vai ter um espaço pra te fazer pelo menos três frases com cada padrão... Pra depois me enviar, ok? Pra praticar. Eu quero que vocês pratiquem. Então, o pessoal que participar... Quer assinar o portal do inglês na sua casa... Vai ter acesso a tudo isso aí. Vamos lá. Então, ela fala assim, ó. What do you need school for? What do I need school for? Pra que que eu preciso da escola, né? Pra que que eu preciso da escola? E esse... Do I... Do I... Fica mais ou menos assim, ó. Do I... Do I... What do I need school for? Ok? Então, a pronúncia... Deixa eu pegar aqui. A pronúncia desse do I... Aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Do I... Do I... Às vezes, o do... Ele é tão suave que a gente não pega, né? A gente não capta ele. Por isso que a gente fala... Meu, mas ele não falou. Ele não entendi. Porque é muito suave. Então, fica assim, ó. What do you... What do I... What do I... What do I... What do I need school for? What do I need school for? Tenta pronunciar essa frase aqui. E na hora de falar do I... Em vez de falar what do I... Fala assim, ó. What do I... Pra te ver como tu vai falar muito mais rápido. What do I need school for? What do I need school for? Vai lá. Repete dessa maneira e me conta se não... Se não foi mais fácil pronunciar essa frase ou não. What do you walk for? Yes. What did you have two cars for? Very good. Very good. You guys are awesome. Colocando em prática. É isso aí. Tem que colocar em prática. Então, ó. What do I need school for? Pra que eu preciso da escola? The lady inside of this... She knows everything. E aqui vem uma parte engraçada, né? Que ela fala assim, ó. The lady... The lady inside of this... Mostrando o celular, né? Então, ela fala assim, ó. The lady inside of this... The lady inside of this... She knows everything. Ela sabe de tudo. Então, the lady... A moça... A senhora... A mulher... Ok? Inside... Dentro... Dentro disso aqui... Ou seja, dentro do celular... The lady inside this... A mulher dentro desse telefone... Isso aqui... She knows everything. Ela sabe de tudo. Ok? Então, ó. She knows everything. Ela sabe de tudo. She knows everything. Então, a gente tá usando... Essa aqui... Porque a gente tá usando she, né? She knows. A gente vai falar. Se tu quiser falar assim, ó. Eu sei de tudo. Tu vai falar... I know everything. I know everything. Ok? Eu sei de tudo. I know everything. Ok? E aí, a gente não coloca o S... Porque com A, não precisa. Então... I know everything. Eu sei de tudo. She knows everything. Ela sabe de tudo. Eu sei de tudo. I know everything. Ok? E se tu quiser falar assim, ó. Eu sei de tudo... Sobre alguma coisa. Tu vai dizer... About... Então, I know everything about cars. Eu sei de tudo sobre carro. I know everything about English. Ok? Então, she knows everything. Ok, well, I gotta get to campus. Fala. Aí, ele fala assim, ó. Ok, well... Ok, well... I got to get to campus. I gotta get to campus. Tá? Então, ok. Well... Bem... Ou bom, né? Bom... I got to get to campus. Ok? Então... É a mesma coisa que... I have to... Ok? Que significa... Eu tenho que... Ok? I have... I... I got to... I have to... É a mesma coisa. Alright? Combinado? Então, ó... I got to... I got to... Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que... Chegar no campus. I got to get to campus. I gotta get to campus. Alright? E aí, aqui, parece que ele fala muito rápido. Por quê? Porque quando a gente tem uma palavra... Que termina em uma letra... E a outra palavra começa com essa mesma letra... Por exemplo... Got... Termina com T... A gente tem um T aqui... E a gente tem um outro T, né? O que ele vai fazer? Ele vai... A gente vai fazer o seguinte... A gente vai... Dizer somente um T... Mas de uma maneira mais forte. Ok? De uma maneira mais forte. Então, isso aqui vai ficar assim, ó... Vai ficar mais ou menos assim, ó... Pronunciado. Got... To... Got to... Ok? Got to... I... I got to get to campus. Então, I got to... I got to... Tá? Esse T mais forte... I got to... Deixa eu botar um to aqui... I got to... Então, ó... Eita, não foi. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Foi. Então, ó... I got to... I got to... I got to get to campus. E aí, ó... Get... Com to... Também a gente vai emendar, vai ficar como... Get to... Get to... Então, vai ficar assim, ó... I got to get to... I got to get to campus. I got to get to campus. I got to get to campus. Alright? Então, ele fala... I got to get to campus. Eu posso falar devagar isso. E eu vou falar com esse link em sounds, emendando, ó... I got to... I got to get to campus. Tá vendo que eu tô emendando? Eu não tô falando... I got to get to campus. Não, tô falando tudo junto, ó... I got to get to campus. E a única diferença é que ele fala mil vezes mais rápido. I got to get campus. I got to get campus. I got to get campus, ok? Então, começa devagar. Pra te praticar essa frase aqui, ó... Depois, tu volta aqui nessa live. E volta específico. Se tiver só uma frase pra te voltar, volta aqui. Eu quero ver quem é que vai voltar, ok? Eu quero ver quem é que vai voltar. E vai ter coragem de praticar essa frase. Gravar um story. E me enviar. Se não tem... Se não tem coragem de postar no story. Me envia lá no Instagram. Se tem Instagram. Ou me envia lá no WhatsApp por mensagem de áudio, tá? Pode me enviar lá pro WhatsApp. Quem tiver, por mensagem de áudio, tentando pronunciar essa frase bem rápido. I got to get to campus. Esse é o desafio. Esse é o desafio da live. Eu vou começar a fazer um desafio toda live agora. Pensar num desafio pra fazer. Combinado? Posso contar com vocês? Me diz aqui. Combinado. Desafio aceito. Comenta aqui. Quem vai fazer, comenta aqui. Desafio aceito. Então, olha só. I got to get to campus. I got to get to campus. Well, ok. Well, ok. Bem. I got to get to campus. Eu tenho que chegar no campus. Get. Chegar. Ok? Get. Chegar. Eu tenho que chegar no campus. Então, olha só. I got to... I got to... Cook. Eu tenho que cozinhar. I got to cook. I got to cook. Eu tenho que cozinhar. Vamos lá. Coloca aqui pra mim nos comentários. Continua colocando aí pra mim nos comentários. Um padrão. Uma frase padrão com I got to. Quero ver. Deal. Beleza. Quero ver. Valdeir, Jane, Bernadette. Eu quero ver. Quero receber mensagem de vocês. Tentando falar essa frase aqui. I got to get to campus. Vamos lá. Vamos seguir em frente. Get to campus. It was lovely meeting you. It was lovely meeting you. Foi amável encontrar você, né? De manhã. It was lovely meeting you. Ele já tinha encontrado ela ontem à noite, né? Então, ele falou assim, ó. I got to clean my house. Very good. It was lovely meeting you. Foi um amável te encontrar aqui, né? Foi amável te encontrar aqui. It was lovely meeting. Meeting. Encontrar. Ok? Meeting you. Encontrar você. Meeting you. E aí ela fala. Not a hugger. Not a hugger. Isso aqui significa o quê? Eu não sou uma pessoa que gosta de abraço. Que gosta de abraçar. Ok? Então, ó. Not a hugger. Not a hugger. Não sou uma pessoa que gosta de abraçar. Not a hugger. Not a hugger. All right. Aqui, ó. Not a hugger. Not a hugger. Ah, Tárcio. I got to learn more. All right? I got to get at home. Very good. Ah, Tárcio. Mas ela não tinha que ter dito. I'm not a hugger. I'm not a hugger. Pra dizer. Eu não sou, né? Uma pessoa que gosta de abraçar. Porque um hugger é uma pessoa que gosta de abraçar o tempo todo. Ou que gosta de abraço, né? Sim. Ela deveria. But, again. Frase, série. Inglês da vida real. Não é inglês engessado. Ok? Então, é assim que a gente começa a aprender o inglês real. Como eles realmente falam. Então, ó. Not a hugger. Not a hugger. Não sou uma pessoa que gosta de abraço. Not a hugger. Ok? I'm not a hugger. Não sou uma pessoa que gosta de abraço. Se tu és uma pessoa que gosta de abraço, tu vai dizer. I'm a hugger. Ok? I'm a hugger. Sou uma pessoa que gosta de abraço. Geralmente, eles colocam esse ER aqui no final pra dizer que é uma pessoa que gosta de tal coisa, né? Tipo, hugger. Sou um amor. Lover. Enfim. Por aí vai. Ok? Então, geralmente, eles colocam esse ER pra dar essa ênfase. I'm not a hugger. Eu sou uma pessoa que gosta de abraçar. I'm not a hugger. Ok? Conta aqui pra mim. Conta aqui pra mim nos comentários. Você é ou não é um hugger? Conta pra mim. E aí, aqui, ó. Diquinha de pronúncia. Not a... Opa. Not a sometimes. Not a... A gente pode pronunciar assim, ó. Nora. Nora. Ok? Nora. I'm not a hugger. Ok? Sempre que tu encontrar um not com a, geralmente, eles pronunciam dessa maneira. Nora. 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 I'm not a hugger. E aí, ela fala. Nora. Nora. Ela não fala. Not a hugger. Not a hugger. Ela fala. Nora. 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 Olha só. Vamos ouvir de novo. Vamos ouvir de novo. Ok, well, I've got to get to campus. It was lovely meeting you. Nora. 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 Agora, ok. Tudo bem, né? Se não é uma hugger, já tava pronto pra abraçar ela. Tudo bom, tudo bem I'll just give this to Clem I'll just give this to Clem Então eu simplesmente Eu vou simplesmente Dar esse abraço Give, give, dar esse abraço Give this to Clem Então eu vou dar isso pra Clem Vou dar esse abraço pra Clem Então eu vou dar pra Clem Vou dar o meu abraço pra Clem I'll just give to Clem I'll just give this to Clem Very good Então eu vou dar pra tal pessoa Ah, eu não quero mais esse brinquedo Ok, I'll just give this to Peter Então eu simplesmente vou dar pro Peter Esse presente, esse brinquedo Ok I'll just give this Eu simplesmente vou dar Ah, ele diz Alright Certo, né Certo Pai Sweetie Sweetie Ou sweetie É só uma maneira carinhosa De eles se cumprimentarem Ok Alright, sweetie Ok Querida Love you Bye, sweetie Love you Pai 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 Alright Very good Então a gente vai vir até aqui hoje, tá Então agora a gente vai voltar E vai fazer o quê? O passo 5 Que é ouvir com áudio E a legenda em inglês, ok Áudio e legenda em inglês Vamos lá Tudo seguido agora a gente vai ouvir, tá Tudo de uma vez, diretão Babe, you forgot your lecture notes Hmm Wait, is that like paper? What is this, the 5th century? Actually, paper was created in the 8th century But did not become ubiquitous Until the Chinese brought papermaking to Medieval Europe You right What are you? He happens to be an associate professor Of world literature at NYU Hope he happens to be good in the sack Speaking of school What are you, a sophomore? No, I dropped out last year So I'm a no more You dropped out of school? What do I need school for? The lady inside of this? She knows everything Ok, well I gotta get to campus It was lovely meeting you Not a hugger Ok Can I just give this to Clint? Bye, sweetie Love you Ok, bye Ok, very good E agora A gente vai Ouvir Mais uma vez Ó Passo 6 Opa Passo 6 aqui O que a gente vai fazer? A gente vai ouvir Com áudio em inglês E sem legenda Ok Sem legenda Agora chegou o momento Que a gente tira a legenda fora Então vamos lá E agora eu quero que vocês Prestem atenção E me digam Esse passo 6 Esse sexto passo Ele é exatamente O passo 1 Ouvir sem áudio Sem legenda Me diz se tá melhor Se vocês estão conseguindo Compreender mais Entender mais O inglês falado Se vocês estão entendendo mais Do que vocês entenderam aqui A primeira vez Que vocês ouviram Sem legenda Sem estudar Sem nada Conta aqui pra mim Ouve esse trecho E depois conta aqui pra mim Nos comentários Nos chats Ok Vamos lá Veja You forgot Your lecture notes Is that like Paper? What is this The fifth century? Actually paper Was created in the Eighth century But did not Become ubiquitous Until the chinese Brought papermaking To Medieval Europe You right What are you? He happens To be an Associate Professor Of World Literature At NYU Well he happens Alright, agora conta aqui pra mim. Vamos lá, conta aqui no chat, escreve que eu quero saber. Vocês conseguiram entender mais agora, nesse último passo, do que vocês estavam entendendo lá no início? Vamos lá, me conta, quem estava entendendo 70% está conseguindo entender um pouco a mais? Quem estava entendendo umas 10 palavras conseguiu entender mais palavras? Essa aula ajudou ou não ajudou? Conta aqui pra mim nos comentários. Quando for estudar sozinha, pega o trecho de quantos minutos? Liliane, cara, olha só, esse trecho aqui que a gente estudou hoje, ele tem um minuto, menos de um minuto. Então, tu pode pegar trecho pequeno, e olha só, levou quase uma hora pra fazer esse estudo aqui todo. Levou mais de uma hora, na verdade. Então, tu pode pegar trecho pequeno, não pega trecho de 15, 10 minutos, 10, 15 minutos. Tenta pegar um trecho até no máximo 5 minutos, mas eu aconselho no começo, no começo, se tu é bem iniciante, tem que estudar bastante frase a frase, pegar trechos de 2, 3 minutos, tá? Só uma cena, pega uma cena, o acontecimento de uma cena, e depois, quando for passar pra próximo acontecimento, que é acabar aquilo lá, acabar aquele contexto, tu pega de novo, ok? Da mesma maneira que a gente tá fazendo aqui, alright? Não pega coisa muito longa, tá? A não ser que tu vai, tipo assim, ah, eu só vou botar pra ouvir, deixar ouvindo e não vou estudar. Mas se tu for estudar, tenta pegar em 1 minuto, 30 segundos, alright? Yes, very good, 50%, 50%, 80%, 70%, 55%, legal, legal. E se enrola na parte dele. A parte dele realmente é muito rápida. O que vocês podem fazer é voltar aqui, voltar nessa live e continuar vendo, continuar vendo aquela parte. Volta, vai até naquela parte e continua vendo, ok? Que isso é bacana. I don't want to aprender com you. Thank you, Bernadette. Que legal, Alberto, que é a primeira vez que tu conseguiu entender bem mais. Legal, bacana. Cara, é o seguinte, o intuito, quando vocês chegarem aqui nesse passo 6, é vocês entenderem um pouco a mais do que vocês estavam entendendo no passo 1, tá? Não é vocês pegarem e entenderem, nossa, no passo 1 eu entendia 10 palavras, agora eu tenho que entender as 300 palavras que eles falaram. Ou então, ah, no passo 1 eu entendia 30%, agora eu tinha que estar entendendo 90%. Não, se no passo 1 tu entendia 30%, no passo 6 tu tem que entender 31%. Se no passo 1 tu entendia 10 palavras, aqui no passo 6 tu vai ter que entender 11, 12 palavras, ok? Isso é gradativo, é degrau a degrau. Não pensa grande, pensa no próximo passo. Pra te chegar no 100%, na fluência, no 100%, tu precisa passar no 1, no 2, no 3, no 4, tu precisa passar, ok? A gente vai escalando degraus. E quanto mais, degraus, e quanto mais tu usar, quanto mais tu usar o conhecimento, não deixar ele gravado, só deixar parado na tua cabeça, usar, colocar em prática, mais rápido tu vai evoluir, tu vai andar nesses degraus, ok? Alright? Não existe um elevador para fluência no inglês, existe degraus, ok? Tu vai subindo aos poucos, não é bem assim, subiu de uma vez. Combinado? Alright? Que bom! Essa aula ajudou vocês, que bom, que bacana! Quem fez aí o desafio comigo, eu quero ver, me manda um áudio no WhatsApp, me grava um vídeo para colocar no Instagram, ok? Eu quero ver, eu quero ver. Pode compartilhar, bater foto dessa live, compartilhar a hashtag, ó, hashtag liveclassinsc, ok? Pode botar essa hashtag aqui, liveclassinsc, que vai dar certo. Se vocês procurarem por liveclassinsc no Google, vocês vão achar bastante coisa das lives antigas, ok? Então eu quero ver o pessoal compartilhando com o hashtag liveclassinsc. Edmar, essa live fica salva? Fica, ela vai ficar no ar, isso se não cair em direitos autorais e mais algumas coisas assim, ela vai ficar no ar até domingo. Domingo eu tiro ela fora e aí ela vai ficar disponível somente para quem fizer parte do portal INSC. O que é esse portal do inglês na sua casa? É um lugar onde é que eu estou colocando todas essas lives e além dessas lives tem vídeo explicando frase a frase, ok? Frase a frase do inglês e do português. Tem vídeo explicando isso aí e tem o material em PDF para te baixar, para te estudar e para te criar tuas próprias frases lá também, ok? Então isso aí vai estar disponível somente para quem fizer parte do portal. Como é que vai funcionar? Toda quarta-feira vai ter a live aqui, eu não vou deixar de fazer a live toda quarta-feira às sete e meia da noite. Porém, a live vai ficar no ar até domingo, domingo eu tiro fora, ok? Quem quiser ter acesso para sempre para essas lives e mais esse outro conteúdo extra vai ter que assinar o portal do inglês na sua casa, que não vai ser gratuito, vai ser pago uma mensalidade por mês, mas vai ser coisa bem barata, ok? Não vai ser uma coisa cara não. Vai ser em torno aí de uns 20 reais por mês, mais ou menos. E semana que vem, novidade, semana que vem eu vou estar lançando, na segunda-feira vai ser o lançamento desse portal. Aqui embaixo, aqui embaixo da descrição desse vídeo, tem um link chamado Portal INSC. Quem tiver inscrito nesse link, nesse e-mail, nessa página de e-mail, vai receber uma oferta bem especial, que vai pagar muito, vai pagar bem mais abaixo do que 20 reais por mês, ok? E aí vai pagar esse valor para sempre, para sempre que estiver lá cadastrado. Quem se cadastrar nesse portal, ah, fiz um mês, Tarso, eu quero sair, não quero mais ficar. Tudo bem, é só ir lá cancelar, ok? Vai lá, cancela e não tem multa, não tem nada, ok? Mas essas lives vão ficar para sempre lá. Tem três lives, a live 1, 2 e 3, elas vão ficar permanente aqui no YouTube, só que a gente já está na aula 10, então, da aula 4 até a aula 10, só vai ter acesso quem estiver lá no, só quem estiver escrito no portal, quem estiver assinado o portal. E também, vai ter quem, as próximas lives, só vai ter acesso quem estiver lá no portal, ok? Então, ah, vou fazer, daqui a pouco vai ter 200 lives, vai ter as 200 lives lá no portal. Pensa, vai ser um portal de estudo mesmo. Além das lives com filmes e séries, o intuito desse portal é aprender inglês se divertindo, tá? Então, a gente vai aprender com séries, vai aprender com música, tá? Futuramente, eu vou trazer, aprender inglês aqui com música, com textos, com áudios, coisas, tá? Com livros em inglês, coisas que a gente consegue se divertir para usar dentro de casa. Além disso, quem, quem tiver inscrito, quem assinar o portal do inglês na sua casa, vai ter, claro, um acompanhamento mais de perto, vai ter um acompanhamento mais pessoal, vai ter lives exclusivas, grupo, vai ter um grupo exclusivo também, né? Para debater, para conversar, para trocar conhecimento no WhatsApp, no Facebook, no Telegram, enfim, tá? Então, se vocês tiverem interesse de assinar esse portal por um preço bem bacana, do que ele vai ser depois, já se inscreve. Aqui embaixo tem um link, clica ali, vai lá e se inscreve, sem compromisso. Quando, semana que vem, segunda-feira, abre as inscrições, eu vou enviar para quem tiver cadastrado nesse e-mail, eu vou enviar essa promoção. Se tu achar que ela vale a pena, se tu achar que não vale a pena, pode se inscrever ou não. Combinado comigo é assim, eu não forço o aluno a fazer nada. Vocês sabem como é que eu sou, a aula que eu dou, o jeito que eu faço. Se você tiver interesse, vai lá e se inscreve. Se quiser interesse só de ver, vai lá e se inscreve, vê e depois cancela. Se se inscrever e achar que é uma porcaria, quiser falar comigo, que não está gostando, que eu preciso mudar alguma coisa, a gente vai ter esse espaço aberto para mudar. E se também, se se inscrever e gostar, se já gosta do trabalho que a gente faz através do WhatsApp, do Instagram, do YouTube, cara, se inscreve que eu tenho certeza que vocês vão amar esse portal, alright? Que em Portugal já é uma madrugada. Uau, Bernadette, madrugada e tu estás aí assistindo a live. Nossa, cara, que cara, que bacana. Alberto, o Instagram é inglês na sua casa, procura por inglês na sua casa que vai achar, tá? Não está vendo o endereço para a inscrição? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí. Eu vou mandar o endereço aqui, então, peraí, 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 peraí. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí firme que eu vou mandar o endereço para a inscrição aqui, peraí. Eu já tenho ele aqui em mãos. Vou mandar aqui no chat, vocês podem clicar aqui pelo chat mesmo, tá? Ó, tá aí, pessoal, ó. Esse daí é o endereço da inscrição, se quiserem, cliquem aí, vão lá e se cadastrem. E aí, depois vocês verem como vai ficar. Vai ser uma mensalidade, quem vai ser mensal, vai ter plano mensal, vai ter plano semestral, vai ter plano anual. Enfim, vocês podem escolher, ficar livre para escolher qual quiser. Combinado, guys? Outra perfect live. Gostei muito de fazer, tô adorando fazer essas lives aqui. Semana que vem, compromisso, quarta-feira, sete e meia, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Ok? Te espero por lá. E é isso aí. Continue os estudos, bons estudos e nunca desisto de aprender inglês. Aprender inglês tem que ser divertido e pode ser divertido. Bye, guys. See you around. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí